Prezado aluno, seja bem-vindo. Eu sou a professora Ana Carolina, formada em História e mestrando em Educação e Ciências e Matemática pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Atualmente sou professora pesquisadora da Rede Etec, no Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, o CFOR, do IFES. O curso Currículo Lattes Apresentação e Projeção na Comunidade Científica será ofertado pela Coordenadoria Geral de Pesquisa e Extensão do CFOR e ministrado por mim e pela professora Márcia Gonçalves de Oliveira. Este curso tem como principais objetivos oferecer capacitação essencial e prática sobre o preenchimento do Currículo Lattes para apresentação e projeção na comunidade acadêmica, capacitar o estudante para análise de Currículo Lattes, além de auxiliar você a desenvolver um currículo em conformidade com os parâmetros da CAPES. A matriz curricular será composta por quatro módulos, sendo estes, Introdução ao Currículo Lattes, Estrutura do Lattes, Tópicos e Subtópicos, Análise de Currículos de Pesquisador e Estudante de Pós-Graduação, Principais Tópicos sobre o Preenchimento do Currículo Lattes. Ao final dos módulos você será avaliado a partir das seguintes atividades, Análise de Currículos de Pesquisadores e Estudantes de Pós-Graduação, Produção do próprio Currículo Lattes e Participação no Questionário Prévio. O principal diferencial do nosso curso é a metodologia de atividades que favorece a interação entre aluno e a plataforma Lattes, oferecendo capacitação para que você possa adquirir projeção acadêmica no meio científico. Aproveite essa oportunidade de ter um ensino diferenciado com boas práticas sobre o tema proposto. Espero que esse curso contribua para que você possa utilizar e aprimorar seu contato com a plataforma Lattes e que o processo de ensino e de aprendizagem seja de interação e colaboração contínua entre alunos e professores. Aproveite o curso e aprenda ainda mais sobre o Currículo Lattes. Um forte abraço! Tchau!